Coronavírus e a terceira idade Se você tem animal de estimação em casa, se liga na dúvida de hoje, coloca aí Eu gostaria de saber se animal transmite a Covid-19 pra gente Oi pessoal, eu sou Márcio Dantas e se você tem ou ama alguém que tenha mais de 60 anos Eu quero ouvir você, porque esse é o canal A Voz da Experiência Dona Laí, eu gostei muito, muito da pergunta da senhora Porque muita gente tem um cachorrinho, tem um gato em casa e tem a mesma dúvida, né? Eu tenho a Cassia Eber aqui, ó E quem vai responder pra gente vai ser o médico veterinário, o doutor Rafael Vieira Doutor, os animais transmitem a Covid-19 pros seres humanos? Responde pra gente e principalmente pra Dona Laí, que tá lá em Jatai, em Goiás Oi Dona Laí, eu recebi aqui a pergunta da senhora Então, a Covid-19 é uma doença de humanos Não existe nem uma comprovação científica de que essa doença pode ser transmitida dos animais para o homem O que que se sabe até o momento? O que se sabe é que o coronavírus que infecta os humanos É um coronavírus diferente dos coronavírus que infectam animais Mas uma pessoa que está com Covid-19 Ao tossir, ao espirrar Se ela fizer isso próximo de um animal Esse animal pode servir de superfície para transportar o vírus Assim como essa pessoa pode contaminar um objeto Por exemplo, uma caneta, um copo Ou qualquer outra superfície Então, é muito importante Que quando existir uma pessoa com Covid-19 Além dela se afastar De outros humanos É importante que ela também se isole dos animais Porque ao tossir e ao espirrar Ela pode depositar partículas virais em cima dos animais E outra pessoa, ao ter contato com os animais Pode se contaminar Então, é muito importante manter o seu animalzinho limpo E se realmente for necessário fazer um passeio com esse animal na rua Além da senhora ter que usar máscara É importante que ao retornar do passeio Faça a higienização do animal Faça a higienização das patinhas dele com água e sabão E não utilize qualquer material que possa causar ferimentos no animal Como, por exemplo, o álcool em gel Ele não é adequado porque ele pode causar queimaduras no animal Tá bom? Tchau, tchau! E até logo! Um abraço pra Jatair! Muito obrigado, Dr. Rafael Inscreva-se no vídeo, inscreva-se no canal Dá sua curtida e ative o sininho pra receber logo o próximo vídeo Tchau, pessoal!